Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de socialização da turma FLC-19530-LLI, do curso de letras inglesas. Nessa noite a gente continua o nosso processo formativo e de organização quanto à apresentação dos trabalhos e para que a gente inicie, todos cientes que nós estamos fazendo a gravação por conta de ser um trabalho final, serve até de modelo para os demais, eu convido a acadêmica Amanda Jeremias que fará sua apresentação de estágio. Amanda, com você. Boa noite, meu nome é Amanda, sou aluna da turma FLC-19530-LLI, do doutor Alex Anúbio Mendes. Hoje eu vou fazer a socialização do meu estágio, Curricular Obrigatório 3. A área de concentração escolhida por mim para estar apresentando o projeto de estágio e o paper foi o ensino de língua inglesa, com o tema o uso de metodologias ativas para o ensino da língua inglesa. A justificativa se dá por conta de que, com base na fundamentação teórica, é possível a gente constatar que o uso das metodologias em sala de aula, ela ajuda a engajar os alunos e também tornar esse processo de ensino e aprendizagem mais efetivo. E também porque eu já venho trabalhando em cima desse tema desde o primeiro estágio, junto com a mesma professora nos três estágios. Os objetivos. Expor o conceito de metodologias ativas, apresentar os benefícios do uso e também mostrar a importância do uso das metodologias ativas no ensino de língua inglesa. A fundamentação teórica, eu trouxe um pouco aqui do que está mais extenso no meu trabalho. O uso das metodologias ativas no ensino de língua inglesa, ele é algo muito rico e que ajuda e agrega muito no desenvolvimento e no engajamento do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Alguns dos autores usados no desenvolvimento da minha pesquisa, eles afirmam que as metodologias ativas são ferramentas inovadoras utilizadas para tornar o aluno protagonista no processo de ensino e aprendizagem, visando a participação ativa e reflexiva nesse processo, sempre com orientação do professor para criar e desenvolver experiências. Essa é uma citação de Bassic e Moura, de 2018. A metodologia. As observações da minha regência e as observações e a regência do meu estágio, elas seguiram sendo, desde o primeiro estágio, na Escola de Educação Básica Padre Miguel Jaco. A pesquisa para o desenvolvimento da fundamentação teórica, ela é de caráter de explicativo e feita com base em autores como Bassic, Moura, Soares e Santanel. Levando em consideração também as observações das aulas e também do espaço escolar e das conversas que eu tive com a equipe pedagógica e com a professora. E também na regência, né? As regências, elas foram desenvolvidas com base na criação de panos de aula previamente feitos, né? Onde foram desenvolvidos também juntamente com a professora regente. A parte da observação do espaço escolar ali, né? A Escola Padre Miguel Jaco, ela funciona nos três turnos, matutino, vespertino e noturno. Atualmente, ela conta com 34 turmas, somando todos os níveis do ensino, né? Anos iniciais, anos finais do fundamental e o ensino médio. O quadro de funcionário é composto por cerca de 104 servidores e é importante falar também aqui, citar que o Conselho de Classe é deliberativo e participativo. Os planos de aula. Junto com a professora regente, eu desenvolvi cinco planos de aula. Dois deles se repetem em duas turmas, né? As turmas de primeiro e terceiro ano, com orientação da professora, ela me solicitou que fosse revisado o conteúdo de Simple Present com os alunos. Eu preparei essa primeira imagem ali, que é uma cartilhazinha, onde mostra quais são os usos do Simple Present, alguns exemplos, algumas regrinhas de uso também, na formação de afirmativa, negativa e interrogativa. E, em seguida, eu pedi para que os alunos criassem frases em duplas, né? Frases utilizando alguns verbos, utilizando alguns verbos no Simple Present, afirmativas, interrogativas e negativas. Em seguida, tanto com o primeiro quanto com o terceiro ano, eu usei a música Just The Way You Are, do Bruno Mars, transformei ela em quebra-cabeça e, enquanto eles escutavam a música, eles tinham que localizar ali o quebra-cabeça e montar na ordem certinha da letra, assim, treinando o listening e também no texto da letra da música, identificando onde estavam os verbos no Simple Present. Outra turma escolhida para regência foi um segundo ano de ensino médio, a 2003, e a 2003, ela ainda, na escola onde eu fiz a regência e as observações, ela está ainda no novo ensino médio. E eles têm duas aulas semanais, uma aula presencial e uma ANP, que seria a não presencial. Nas ANPs, a professora deixa um vídeo no Google Classroom, para eles debaterem em sala de aula. Ela pediu que eu corrigisse essa atividade que eles estavam fazendo, né? Ela deixou para eles um vídeo da Karina Fragoso, do English in Brazil, onde ela dava dicas para ir bem na parte do inglês no Enem, né? E em sala de aula, a gente ia discutir, os alunos iam identificar quais eram as dicas e nós íamos discutir essas dicas em sala de aula. Nós falamos sobre fontes confiáveis, sobre falso cognato, sobre os connectors, entre outras dicas, né? A vivência do estágio. As observações e as regências, como eu já falei, e a regência, como eu já falei, foram feitas na Escola de Educação Básica Padre Miguel de Acas, junto com a professora regente Elenice Vieira. As turmas observadas e escolhidas para regência, elas foram bem receptivas ao planejamento e também tiveram um ótimo comportamento. Como dito, né? O planejamento foi bem recebido pelas turmas e também pela professora regente e com essa regência, né? Com o final da regência de todos os estágios ali, foi possível observar e comprovar que, com base da fundamentação teórica, né? Que o uso das metodologias ativas em sala de aula, ele é, sim, muito importante e ajuda com certeza no aprimoramento e no desenvolvimento engajado dos alunos ali no aprendizado do idioma da língua inglesa. Essas aqui são as minhas referências que eu usei no desenvolvimento do trabalho. Aqui eu vou colocar o link da apresentação e, para finalizar, uma frase. A boa educação é moeda de ouro, em toda parte ela tem valor. Seria isso. Muito obrigada. Ok, finalizado, Amanda. Parabéns pela apresentação. Eu vou seguir pelo agendamento, né? Eu estou disponível, prof. Pode ser eu? Temos que voltar. Karine? Oi, boa noite. Karine? Volto pelo agendamento. Karine, pelo agendamento, você seria a primeira? Sim. Você está pronta para apresentar? Sim, estou pronta. Pode fazer aí o compartilhamento. Vai ligar o tela, né? Minha tela está disponível para vocês? Está disponível. Olá, eu sou a Karine. Eu estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu estado de currículo e o meu estado de currículo. A área de concentração escolhida no ensino da língua inglesa. A área de concentração escolhida no ensino da língua inglesa. Bom, outros objetivos aqui são realizar atividades dinâmicas que promovam o aprendizado do idioma inglês, que é a compreensão da cultura dos países de língua inglesa, estimular a interação social entre os alunos durante a atividade de ensino de inglês, ampliar a visão dos alunos sobre o inglês, demonstrando que vai além de um livro e pode haver diversas oportunidades na vida pessoal e profissional. Promover experiências de aprendizado que integrem habilidades linguísticas com aspectos culturais e sociais do idioma inglês. De fundamentação teórica, o desinteresse crescente dos alunos em aprender uma nova língua, como o inglês, é um desafio enfrentado pelos professores que precisam tornar a aula mais dinâmica e atrativa. A interação da tecnologia nesse contexto é essencial, oferecendo ferramentas como aplicativos, jogos, atividades lúdicas que conectam o aprendizado ao universo digital dos estudantes. Teórias como o Bransky, em 2001, destacam a importância de os professores se adaptarem ao estilo e linguagem dos alunos. Quando Harmer, em 2001 e Braga, em 2012, ressaltam o papel das tecnologias digitais em tornar o ensino mais interativo e imersivo. Então, recursos como flashcards, aplicativos e até mesmo imagens, são eficazes para estimular a criatividade e reforçar o vocabulário, promovendo uma participação ativa. A inclusão dessas ferramentas não apenas facilita a memorização, mas também aproxima o ensino da realidade dos alunos, criando um ambiente de aprendizado mais engajador e relevante aos alunos. Um estágio ocorreu na Escola de Educação Básica Paula Cordeiro, em Rio do Sul, Santa Catarina. Em 2024, a escola atende 730 alunos e, em média, 27 alunos em cada turma. Durante a regência, eu procurei utilizar ferramentas digitais e, quando indisponíveis, atividades lúdicas, como jogos e cartazes. As aulas, elas sempre incentivaram a participação ativa, por meio de rodas de conversa e práticas interativas, promovendo o uso contextualizado do idioma. Além também de abordar habilidades comunicativas e culturais, trabalhando, então, elementos como os sotaques e os aspectos culturais da língua inglesa. A escola atende tanto em período matutino quanto vespertino. Ela atende desde o terceiro ano inicial do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, referente à estrutura administrativa e pedagógica, são aproximadamente 70 funcionários, incluindo aproximadamente 60 professores e mais a equipe administrativa. Referente à comunicação com os pais. Os pais sempre procuram a escola, então eles são bem presentes, desde quando foi para alguma autorização, até mesmo para algum acompanhamento acadêmico. Na escola também acontecem os eventos, então que os pais estão sempre presentes. Sobre os planos de aula, então, ao planejar as aulas, o foco foi em atividades lúdicas e interativas. Os temas aportados em sala foram dias da semana, meses, estações do ano, rotinas diárias e também tempo verbais simples, conforme o que já estava no conteúdo programático, visto então que os alunos iriam estudar esses temas futuramente. Os objetivos foram atingidos, criando uma interação e imersão durante as aulas. Todas as turmas foram bem participativas, cada uma com suas características próprias, que tornaram as aulas mais interessantes ou desafiadoras. Observei que os alunos demonstram mais interesse em dinâmicas e rodas de conversa, ao invés de outras atividades propostas, atividades empresas e coisas do tipo. Bom, durante o estágio eu observei que a integração com tecnologia nas aulas ainda é pouco explorada. A maioria dos alunos tem acesso, cada um tem o seu celular, mas eles não costumam utilizar isso para fins de aula, de pesquisar conteúdo. Estaco ainda a oportunidade de vários professores incorporarem ativamente a tecnologia, né, muitos exemplos como Kahoot, Quizlet, Workwall, que são mencionados. Durante as regências eu pude realizar aulas bem dinâmicas com as turmas, onde não apenas conheceram mais sobre o idioma, mas também sobre a cultura dos países falantes, né, trazendo então momentos de imersão. Além de estar contribuindo com o conhecimento dos alunos, eu também pude aprender muito com os professores. Eles me deram bastante dicas e bastante incentivo para a regência nas aulas. Aqui então as referências que foram utilizadas, as informações sobre as escolas foram todas baseadas na leitura do PPP da escola. Finalizado, apresentado, vamos dar sequência aí na listagem do agendamento. Renata Silvestre está presente. Sequenciando, depois de Renata. Daiane Mendes está presente. Entente. Está presente. Também não. Maria Eduarda Soares, Gabriela e Renata Silvestre. Seria paper. Também não. O meu está pronto, prof. Boa noite. Vamos sequenciar. Não entendi. Quem foi que falou? Boa noite. Sou eu, Ângela. Vamos seguindo. Acho que é o seu próximo. Ângela. Raquel Maciel. O seu é o estágio, né, agora? É. Pode apresentar, colocar em tela e prosseguir. Ok. 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 Abriu. A hora que você for compartilhar, você precisa liberar o áudio. Antes de compartilhar, está lá. Você pode voltar aí. Sai do compartilhamento. Aí você vai compartilhar. Na hora que você for compartilhar, tem uma setinha lá embaixo dizendo compartilhar áudio. Incluir áudio, parece. Abriu, prof. Ainda não. Ok. 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 Pode deixar o vídeo aberto em seu computador. Deixe o vídeo aberto, grande, aí, normal. Mas está compartilhando o som. Para mim, está aparecendo. É porque você não está compartilhando aqui. Você vai voltar para a tela do Teams. Volta para a tela do Teams. E clica lá em compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, vai estar escrito lá. Incluir som. Aí você marca que sim. Sim, está marcado. E agora você compartilha. Deixe eu consigo. Deixe eu consigo. Deixe eu consigo. Deixe eu consigo. Abriu o som? Ainda não. Você não fez o compartilhamento ainda. Agora começou a compartilhar. Eu sou aluna do curso Letras em Inglês e vim aqui apresentar o curso Letras em Inglês e vim aqui apresentar o meu estágio curricular obrigatório número 3. Nós temos a apresentação, o nome do acadêmico, a disciplina, a área de concentração e o tema escolhido para esse trabalho. A justificativa desse trabalho é a escolha do tema, aprimorando a pronúncia do inglês através da música, fundamenta-se na reconhecida eficácia da música como ferramenta pedagógica. Especialmente no ensino das línguas estrangeiras. Diversos estudos demonstram que a música facilita a assimilação de novos sons e padrões de entonação, essenciais para a boa pronúncia. Este tema é especialmente relevante no contexto atual, onde o domínio do inglês é uma competência valorizada globalmente e métodos inovadores de ensino se tornam cada vez mais necessários. Os objetivos desse trabalho são investigar como a utilização da música pode influenciar positivamente a pronúncia dos estudantes de inglês como segunda língua e propor atividades práticas baseadas em música que possam ser implementadas em sala de aula para aprimorar a pronúncia dos alunos de inglês. A fundamentação teórica. A música tem se mostrado uma ferramenta pedagógica eficaz no ensino de línguas estrangeiras, especialmente na melhoria da pronúncia devido a sua repetição rítmica e melódica, que facilita a memorização e a reprodução de novos sons. Alunos expostos a músicas em inglês desenvolvem maior precisão na pronúncia, além de encontrar um contexto mais natural e envolvente para a prática da língua. A forte conexão emocional com as músicas aumenta a motivação e o engajamento dos estudantes, levando a uma melhoria significativa na articulação e fluência da fala. A música oferece uma fonte rica de conteúdo linguístico, essencial para a aquisição de uma pronúncia mais autêntica e a melhora da compreensão auditiva. Estudos citados pelo site Topway indicam que as atividades prazerosas, como ouvir música, ativam áreas do cérebro ligadas ao bem-estar, tornando o aprendizado mais divertido. Topway 2017 Metodologia O estágio será realizado no Instituto Estadual Princesa Isabel, localizado em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Durante a fase inicial do estágio, foi realizado um roteiro de observação para coletar dados sobre o ambiente escolar, os recursos disponíveis e as práticas pedagógicas em uso. As observações foram registradas em um diário de campo, onde foram anotados aspectos relevantes, como dinâmica de aula e comportamento dos alunos, as metodologias empregadas pelos professores. A intervenção será realizada através de atividades práticas, que incluirão entrevistas, observações e regências de aula. Observação Os recreios são alternados para monitoramento eficiente, com diferentes durações para cada segmento escolar. E a cantina, supervisionada por um nutricionista, oferece refeições variadas e saudáveis. O conselho de classe, realizado trimestralmente, envolve pais, professores e equipe pedagógica para discutir o desempenho e desenvolvimento dos alunos, promovendo uma comunicação aberta e transparente entre a escola e os familiares. Os planos de aula. Eu tenho aqui os cinco tópicos das cinco aulas de regência. Vivência do estágio. As aulas de regência foram realizadas nas três turmas do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Nessa aula, em particular, de uma turma do primeiro ano, eu reproduzi a música Have You Ever Seen The Rhyme, da banda Credence, e como atividade, pedi aos alunos que anotassem no caderno todas as palavras da música que eles identificaram depois de ouvir a música duas vezes. Em seguida, eu distribuí a letra da música impressa, e assim traduzimos a letra toda e conferimos se as palavras anotadas nos cadernos estavam corretas. Em seguida, no final da aula, eu fiz uma brincadeira de o que é o que é em inglês. Fui tirando da minha bolsa balas, pirulitos, chocolates, e cada vez que eu perguntava, what's this, what's this, o primeiro aluno que respondia o nome daquele doce em inglês ganhava o doce. No final, eu distribuí doce para todos os alunos e fiquei impressionado com o engajamento da turma e a atenção deles à aula, especialmente porque o professor deles está numa vibe de final de ano, estou muito cansado, não tenho aulas muito bem elaboradas, que eu até compreendo o cansaço, mas não concordo com o descaso aos alunos dessa turma e de outros também que observei. Em seguida, temos as referências utilizadas nesse trabalho e o lugar onde será postado o link da apresentação. Para finalizar, eu quero deixar uma frase. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. De Nelson Mandela. Uma boa noite a todos e uma boa apresentação para os restantes. Ok, Ângela, apresentação finalizada. Dando sequência, Sara... Sim, vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui. Está dando microfonia, Sara, eu acredito que é porque você está com dois aparelhos desligados. Vou desligar aqui. Está aparecendo a tela? Está aparecendo. ...do curso de letras em inglês da União Selve e essa apresentação da disciplina de estágio curricular obrigatório 3. O doutor é o Alex Anúmio Mendes e a turma FLC 19530 LLI. Apresentação, acadêmica Sara da Silva Corrêa, a disciplina estágio curricular obrigatório 3 e a área de concentração e ensino da língua inglesa. O tema é a integração de cursos digitais no processo de ensino da língua inglesa. Justificativa. A escolha da área de concentração e ensino da língua inglesa e a definição do tema integração de cursos digitais no processo de ensino da língua inglesa se justifica devido à sua pertinência diante do cenário educacional e atua de fato como uma complementação para ambos os eixos. Objetivos. Identificar os aspectos positivos da utilização de cursos digitais nas aulas de língua inglesa. Identificar os desafios associados à integração de tais ferramentas em sala de aula e estimular a motivação dos alunos por meio da implementação da tecnologia nas aulas de inglês. Fundamentação teórica. A área de estudo utilizada para o embasamento da pesquisa foi ensino da língua inglesa. Os principais autores consultados foram Melo, Otoni, entre outros. Com base nos autores citados, tem-se as seguintes contribuições. O Melo, no ano de 2017, na página 50, ele afirma que o professor de língua inglesa pode utilizar as tecnologias ao seu favor como uma forma de melhorar tanto seu desempenho quanto a de seus alunos em sala de aula. Contudo, segundo Williams, no ano de 2020, citado por Otoni em 2024, página 32, a implementação eficaz da tecnologia na educação requer um investimento significativo em infraestrutura e treinamento para os professores. Metodologia. O estágio foi desenvolvido de forma presencial na Escola de Ensino Básico Márcio Finiste de Moraes, situada nas cidades de Apocados do Sul e Rio Grande do Sul. abrangiu tanto a parte de observação quanto regência, sendo 20 horas de observação e 5 horas de regência nas turmas de 1º e 2º e 3º ano do ensino médio. As aulas ocorreram no turno matutino e vespertino, de forma intercalada nas segundas-feiras e sextas-feiras. Sobre a supervisão da professora Viviane Bordião dos Santos, que é formada na área. Além disso, pela realização do estudo, buscou-se realizar uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se do método qualitativo. Observação. A Escola de Ensino Básico Márcio Finiste de Moraes está situada na cidade de Sapocados do Sul e Rio Grande do Sul, atende o ensino fundamental nos anos iniciais e finais, assim como o ensino médio, distribuídos nos turnos, manhã, tarde e noite. Quanto à infraestrutura, a escola possui dois prédios, um de maior estrutura que o outro, mas os dois estão em um bom estado de preservação. Os equipamentos multimídias que a escola possui são projetor, DVD, TV, aparelho de som, impressora, copiadora e Chromebooks. Planos de aula. Para o planejamento das aulas de regência, foram elaborados cinco planos de aula, sendo três para o segundo ano do ensino médio e um para o primeiro e terceiro ano. Referente aos conteúdos para o primeiro ano do ensino médio, o tema estabelecido foi The Imperative in English. Para o segundo ano, os dois assuntos abordados foram modal verbs, should quit wood e pass continuous. Já para o terceiro ano do ensino médio, o conteúdo explorado foi second conditional. Além disso, nas aulas foram utilizados recursos tecnológicos, tais como celular, computador, projetor, algumas ferramentas como miro, paddling, pod, virtual threads, .io e press. Vivência de estágio. Experimentar o papel de docente foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para a minha vida pessoal quanto acadêmica, na qual eu pude aplicar o conhecimento teórico adquirido na prática ao lecionar para todas as turmas do ensino médio. Sobretudo, os objetivos e propostos foram alcançados, uma vez que todos participaram e demonstraram estar engajados nas atividades. Como resultado, constatou-se que a integração de ferramentas tecnológicas nas aulas de inglês para atividades elaboradas pelo professor contribui para o aprendizado dos alunos e atua como um fator motivacional. Por outro lado, os educadores precisam estar preparados para usar de forma eficiente tais recursos. Referência. Aqui estão as referências que eu utilizei nesta apresentação. Para finalizar, nós temos a citação de Albert Einstein, A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Obrigada a todos por assistir. Obrigada. Olá, pessoal. Parabéns pela apresentação. Ana Lúcia dos Santos Machado está presente. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Pode iniciar. Professor, eu não sei como fazer. Eu fiz o vídeo ontem, mas está no link no slide. Eu coloquei no YouTube. Você quer que eu leia aqui o slide? Pode ser? Pode fazer a apresentação ao vivo. Não tem problema, não. Mas é que eu não sei como é que eu ponho aqui. Está aberto o slide? Sim. Se está aberto o slide, você vai clicar em compartilhar. Tá. E aí, possivelmente, você vai compartilhar uma janela. Tá. Daí aparece copiar link. Não, é para compartilhar. Vai aparecer aí compartilhar tela, janela ou guia. E aí você vai escolher aí, no caso, possivelmente vai ser uma janela que vai estar aberta. Só um minutinho. Só um minutinho. Transcrição e Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigada. Compartilhar com pessoas, apresentar online e e-mail. São as únicas opções. O que tem que aparecer aí não é isso, não. Escolha como compartilhar. Tem aí, que você está fazendo de computador, não é isso? Isso. Ou então, tela cheia. No caso, você vai compartilhar a janela. Obrigada. Só um minutinho, professor. Eu vou pedir uma ajuda aqui para ver se eu consigo, tá? Se alguém quiser apresentar enquanto eu procuro. Eu vou seguindo aqui para não ficarmos parados. Pessoal, vou rechamar, vou chamar novamente a lista de vocês para a gente saber aí quem é que vai apresentar. Renata Silvestre ou Daiane? Estão? Nenhum está. Maria Eduarda Soares. Também não está. Anjos apresentou, Amanda, Sara. Os agendados de hoje são esses. Tem alguém que gostaria de apresentar no dia de hoje, que tinha agendado para outro dia ou que não tinha agendamento? Oi, professor. Oi. Posso apresentar o Peipe em grupo? No caso, sua equipe gravou? Gravou. Então, o senhor estava agendado para o dia 10? Isso. Me mostra aí quem são os membros da sua equipe. Vou colocar aqui o nome. Anderson, Anderson, Anderson Mikeson, Andressa da Silva, Andressa Silveira, Eduarda da Silva e James Alberto. Isso, localizei. Eita, pode iniciar a apresentação. Vou compartilhar a tela, só um minuto. Pode assistir. A pagina? O que está dançando o tema? A literatura na ensino de língua de vida. 方面as, Anderson, Andressa, Eduarda, James e Lídia. O Lídia, espera só um momento Porque a Ana Lúcia conseguiu compartilhar Como ela está com dificuldade A gente retoma agora, viu? Tranquilo Ana Lúcia, se libera seu microfone O senhor quer que ela termine? Eu espero daí Isso, deixa ela terminar Porque senão ela não vai conseguir de novo Eu vou interromper Eu tenho que interromper o compartilhamento, né? Isso No caso, a Ana Lúcia Já está compartilhando a tela Pode iniciar, Ana Lúcia Ah, dá para eu iniciar? Tá bom Está passando? Isso, você pode falar Porque você só vai visualizar o slide Tá bom Eu me chamo na Lúcia O senhor quer que eu ligue a câmera ou não preciso? Assim, é de praxe, né? Por conta da identificação sua Tá, só um pouquinho, então Isso Pessoal, desculpa a bagunça, tá? Lembrando que você tem até cinco minutos, viu? Só cinco? É Tá bom Então eu vou fazer bem rapidinho O meu tema escolhido foi a formação do professor de língua inglesa E a área de concentração, desculpa E o tema foi a importância da prática pedagógica no estágio curricular Para a formação de professores de língua inglesa Desafios e contribuições para o desenvolvimento docente no ensino médico Aqui eu não vou ler todos os tópicos, então, porque não vai dar tempo Esse trabalho aborda a formação do professor de língua inglesa Com foco nas vivências realizadas durante o estágio curricular obrigatório 3 Em termos do ensino médio A formação de um professor de língua inglesa requer não apenas o domínio da língua Mas também a compreensão de metodologias de ensino Que considerem as especificidades do aluno com as suas necessidades E as realidades do ambiente escolar A justificativa para o meu tema A formação do professor de língua inglesa é um campo que De grande relevância e complexidade na área educacional Pois envolve a preparação e o aprimoramento contínuo de profissionais Responsáveis pela transmissão de uma das línguas estrangeiras mais roladas no mundo O ensino de língua inglesa no Brasil demanda uma formação docente robusta Que não se limita à aquisição de conhecimentos teóricos Mas também se aplica à prática desses saberes em sala de aula Nesse contexto, o estágio curricular obrigatório se configura Como uma das etapas mais importantes da formação de futuros professores Permitindo a vivência direta com alunos e a implementação de práticas pedagógicas O segundo eu não vou ler Os objetivos do meu projeto É analisar a importância do estágio Na formação de professores de língua inglesa Destacando os desafios e as contribuições para o desenvolvimento docente no ensino médio Investigar os principais desafios enfrentados pelos professores Durante o estágio Como a diversidade de níveis de conhecimento E as dificuldades de motivação dos alunos Avaliar o impacto das metodologias de ensino aplicadas no estágio No estágio, na aprendizagem dos alunos E no desenvolvimento das competências pedagógicas dos futuros professores Identificar as contribuições do estágio supervisionado Para o aprimoramento das habilidades de planejamento Execução e avaliação das aulas de língua inglesa Refletir sobre a importância da prática pedagógica no estágio Para a formação de professores E sua relevância no contexto educacional Sugerir possíveis melhorias nas metodologias e abordagens pedagógicas Com base na experiência vivenciada e nos resultados observados Aqui eu escolhi três autores que foram os pilares da minha fundamentação teórica Eu vou ler só o primeiro parágrafo que eu escrevi E o segundo de um, para dar tempo de fazer tudo A formação do professor de língua inglesa no Brasil Demanda uma abordagem que combine tanto os aspectos teóricos Quanto a prática pedagógica Sendo o estágio uma das etapas centrais desse processo O estágio como prática pedagógica supervisionada Proporciona ao futuro docente a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na teoria E ao mesmo tempo desenvolver habilidades essenciais Para o exercício da profissão Como a gestão de sala de aula O planejamento de aulas E a adaptação de metodologias ao contexto educacional O estágio é o momento em que o futuro professor Tem a oportunidade de vivenciar em uma situação real de ensino Os desafios da sala de aula E refletir sobre suas práticas pedagógicas Eu vou pular os outros, tá? A metodologia O estágio supervisionado foi realizado na Escola Astrologia do Aldo Aguiar Uma instituição de ensino localizada em Barra Velha, Santa Catarina Que atende alunos de ensino fundamental e do ensino médio Durante o estágio foram realizadas as observações e as regências Nas turmas do primeiro e segundo e terceiro ano do ensino médio Com foco na aplicação de atividades relacionadas ao ensino da língua inglesa A escola possui uma estrutura adequada para o desenvolvimento das aulas Com suas salas de aula equipadas Acesso a recursos tecnológicos e professores e supervisores que apoiaram todo o processo O ambiente escolar escolhido Durante o estágio as atividades foram desenvolvidas de acordo com o plano de cinco aulas Sendo as intervenções planejadas e executadas com base nas necessidades observadas nas turmas A seguir detalham-se as atividades de intervenção realizadas Após o período de observação, foram realizadas as regências Em que o objetivo foi proporcionar a aprendizagem prática e consolidada dos conteúdos abordados Professor, se eu passar, o senhor me interrompe, tá bom? A observação Aqui é uma observação da estrutura da escola Quantidade de funcionários, que é 109, de 35 a 40 alunos em cada turma Manhã 17, tarde 17 e à noite 15 O meu estágio foi à noite Roteiro de entrevista, planos de aula Aqui tem também a instituição, a diretora, a minha supervisora Esse aqui foi um dos planos de aula que eu consegui colocar aqui Não deu por todo o plano de aula, somente o objetivo Que era ao final da aula, os estudantes deveriam ser capazes de identificar e compreender diferentes tipos de link em outros Conectores de ação, contraste, causa e efeito Vivências de estágio Durante o estágio, tive a oportunidade de vivenciar diversas experiências em turmas de ensino médio Abrangendo os três anos dessa etapa escolar Tendo escolhido três turmas para realizar minhas regências de cinco aulas Duas para a turma do segundo ano E duas para a turma do terceiro ano Uma para a turma do segundo Do segundo oito Cada uma dessas turmas apresentou suas particularidades e desafios Sendo o foco do estágio em dois temas centrais que estavam em andamento no currículo O Future Continuous E o segundo foi o Link in Watch Nas turmas do terceiro ano Eu fiz uma revisão geral porque a professora já estava passando isso para eles Para não fugir totalmente do que eles já estavam estudando Além disso, todas as aulas foram planejadas de forma que se completassem Considerando que o conteúdo já estava sendo trabalhado previamente Mas a necessidade de uma abordagem mais dinâmica e participativa Para assegurar que os conceitos fossem bem fixados Em cada uma das aulas utilizei atividades de revisão Como quises, jogos e correspondência de diálogos em pares Para garantir que os alunos estivessem não apenas revisando Mas também aplicando os conteúdos de maneira criativa Aqui são as referências O link da minha apresentação E uma frase que eu deixei que acho que todo educador Conhece essa frase, não sei Mas é uma frase muito forte para a gente Que é The roots of education are great, but the fruit is sweet Que é As raízes da educação são amargas, mas o fruto é doce Que a gente sabe tudo que a gente passa durante todo esse processo E foi isso, muito obrigada Finalizado o processo de apresentação Lídia, retome aí a sua apresentação, por favor Boa noite A apresentação do paper do semestre Um tema A literatura no ensino de linguística Dos acadêmicos Anderson, Andressa, Eduarda, James e Lídia A literatura desempenha um papel essencial no ensino de inglês Mas oferecendo uma abordagem multifacetada que vai além da simples aquisição linguística Por meio de textos literários, os alunos têm acesso à linguagem autêntica Enriquecendo seu vocabulário e compreensão gramatical em contextos reais e significativos Sendo assim, a literatura no ensino de inglês A primórias competências linguísticas dos estudantes Mas também ajuda a conectar as diferentes perspectivas culturais e sociais Promovendo o aprendizado e desenvolvimento E o desenvolvimento intercultural e educacional Boa noite Boa noite, meu nome é Andressa e eu fiquei responsável pela introdução O uso da literatura no ensino de línguas estrangeiras Articularmente o inglês É uma abordagem pedagógica inovadora Que transcende a mera aquisição de habilidades linguísticas O nosso paper Explora o potencial da literatura Como ferramenta educacional Analisando suas contribuições para o ensino da língua inglesa O desenvolvimento de competências linguísticas e culturais E a promoção do pensamento reflexivo e crítico Se baseando também em teorias de aprendizado de línguas Como a teoria de Krashen E a noção de competência comunicativa de Heinz Além disso, discutiremos estratégias para superar desafios E maximizar os benefícios da literatura no contexto pedagógico Para a nossa fundamentação teórica Nós abordamos como a literatura pode ser utilizada No ensino aprendizado da língua inglesa Não somente como uma ferramenta de comunicação Mas também para que os estudantes possam se conectar com a cultura O local e a época em que cada obra foi escrita Como o ponto de vista de cada autor pode influenciar cada leitor Explicamos a teoria do empate compreensível Que aborda a importância do entendimento do que se lê Antes mesmo que se haja domínio das habilidades A necessidade de incentivar nossos alunos A irem além de simplesmente ler e copiar textos Aprendemos como a literatura pode ser uma ferramenta Insubstituível no ensino de línguas Capaz de educar tanto a mente Quanto o coração daqueles que a encontram Olá, meu nome é Anderson Maicon E resumidamente farei a nossa metodologia Para a realização deste trabalho Foram feitas pesquisas através da ferramenta Google Acadêmico A pesquisa tem como objetivo conscientizar o leitor Que a didática através da literatura nos traz conhecimento Que vai além da melhora da escrita e da leitura Sendo assim, esperamos o reconhecimento da importância De estratégias educacionais centradas na literatura No contexto pedagógico Passo a palavra agora para a minha colega Olá, meu nome é Eduardo E vou apresentar resultados e discussões O resultado deste estudo evidenciou que a utilização da literatura no ensino do inglês É uma prática pedagógica capaz de entregar diversas formas de aprendizado Não apenas se focando nas habilidades linguísticas Mas também no desenvolvimento cultural, comunicativo e criativo dos alunos e entre eles Com o uso de textos literários É possível que os estudantes tenham contato com a linguagem autêntica e variável Assim, a literatura reafirma seu papel como uma ferramenta insubstituível no ensino da língua inglesa Sendo capaz de transformar a sala de aula em uma construção de conhecimento significativa Promovendo tanto desenvolvimento acadêmico A literatura se consolida como uma poderosa aliada no ensino da língua inglesa Oferecendo oportunidades de aprendizado que vai muito além de memorizar palavras e vocabulários soltos Ou ensinar regras gramaticais Além disso, o uso da literatura contribui para o desenvolvimento integrado das quatro habilidades Ao combinar leitura e audição com atividades que estimulam a escrita criativa e oralidade Esse tipo de abordagem é uma dinâmica interdisciplinar Que não apenas aprimora as competências linguísticas dos alunos Mas também promove o desenvolvimento emocional E dá um aprendizado mais significativo e prazeroso Ao integrar histórias envolvendo conteúdos relevantes Os professores criam um ambiente de ensino mais acolhedor e motivador No qual os alunos se sentem incentivados a participarem ativamente E explorar novas possibilidades de expressão Esse foi o meu trabalho, professor, finalizo aqui Certo, trabalho finalizado Pessoal, tem mais alguém aí que gostaria de apresentar no dia de hoje? Alex? Oi, Dayane Dayane entrou, né? Conseguiu entrar? Isso Eu quero apresentar o meu estágio Certo, pode apresentar, Dayane Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela aqui só um minutinho Tá aparecendo? Tá sim Ok, vou dar um zoom aqui Vou colocar aqui pra rodar Bom, pessoal O pessoal de Dayane A gente se apresenta O meu estágio curricular obrigatório 3 A área de concentração, ensino de imunilância E o tema ferramentas tecnológicas aplicadas no ensino de imunilância Justifica-se pois A utilização de recursos tecnológicos é fundamental Para aprimorar os sistemas educacionais Promover a disseminação do conhecimento Para tirar acesso à informação E proporcionar uma aprendizagem eficaz de qualidade Além da viabilização de um ensino político no idioma Com múltiplas possibilidades de inovar e a diferença Para ser conhecido O objetivo de levantar o projeto foi Facilitar o desenvolvimento de habilidades integradas Em público, escrita, audição e fala Como ser de recursos digitais Promover a autonomia dos alunos Com o leitor de tecnologias educacionais Analisar e cumprir o impacto Da utilização de recursos tecnológicos em sala de aula E avaliar a eficácia de metodologias Baseadas em tecnologia no ensino de imunilância A pesquisa foi embasada Na utilização de recursos tecnológicos em sala de aula Com o leitor de engajar os alunos E promover a sua autonomia A época da tecnologia educacional Constituindo a base de recursos tecnológicos Foram pilares da pesquisa Cujá aplicação em campo Começou em uma abordagem pedagógica diferenciada A fundamentação teórica Foi construída a partir de autores como E só foram descontribuindo com ideias-chave Que orientaram o desenvolvimento da pesquisa As tecnologias digitais Cumpriam o acesso à aprendizagem de línguas Ao conectar os aprendizes com o mundo Segundo o Warchauer A tecnologia no ensino Ela auxilia ou ensina a oferecer novas possibilidades De acordo com o E O ensino efetivo no século XXI Precisa alinhar o aprendizado Com as tecnologias que os jovens já utilizam Segundo o Warchauer A interação em ambientes digitais Prova o aprendizado mais contextualizado E significativo O uso da tecnologia Não é um luxo no ensino de línguas É uma necessidade de ser mudado Mas enquanto o estágio Foi possível através de observações E agências realizadas Na instituição de ensino Escola de ensino básico Profissional de trabalhador de Sousa Escola da Nau e Boa Praia No centro do município de navegantes Cidade Litoral Morte de Santa Catarina Foi observado no especial Administrada 5 aulas das tomas Do primeiro e do segundo ano Do ensino médio A pesquisa é realizada De caráter escritivo Além do que até foram postados Livros organizados Por um grupo Ativos do grupo acadêmico Muitos físicos E pontos confiáveis em internet Referente a área de conceitação Que foi o nível de uma abordagem A instituição Possui como oferta do ensino O nono ano Do ensino fundamental hoje E o primeiro, segundo e terceiro ano Do ensino médio Além do curso técnico de administração As aulas são oferecidas Nos períodos matutivos Pertinho no rumo Estruturalmente edificada Em quatro blocos de albinaria Possui parte de coberta Quadra, preparo de respostos E sala de aula Uma sala de professores Secretaria, direção Sala de especialistas Sala de informática Biblioteca, reposto Cozinha, prefeitório E sanitário Para alguns professores As salas de aula São ocupadas com luz Atital, projetor de mídia Quadro branco e arconcionado O quadro de funcionários É composto por um total De 83 profissionais Sendo 11 deles Voltados para a área De administrativa E 73 pacientes Ao total de 1.205 Alunos matriculados Sendo 31 do ensino fundamental E o 174 do município médio E 32 da sala de recursos De atendimento E educação especializada Como projetos A escola tem a preparação Para o aluno Um do azul Um negras de cana de colar Os planos de aula Foram elaborados Em conformidade Com o cronograma Manual do professor O primeiro plano de aula Foi feito Para o segundo ano Foi desenvolvida Uma atividade Com o apoio Do computador E da impressora Na sala de informática E a proposta Foi de notar O anúncio De algum objeto Para que os alunos Tentassem Ver as suas colegas Dentro do tema Advergatismos Já o segundo plano de aula Foi feito Para o segundo ano A proposta Da ofertação De uma página De um bloco Com o tema De viagens Também Enfetado Na sala de informática Foi formado Um grupo Se cada grupo Escolheu Um país Falante Da nenhuma empresa Esse grupo Ele levantaria Os principais Da cultura Do país Que eles escolheram O terceiro plano De aula Foi efetuado Para a Durma 104 No primeiro ano Foi utilizada A plataforma No YouTube Através Do projetor Multimídia E foi passado Um vídeo Um diálogo básico Em inglês Em seguida Foi feita Uma dinâmica A partir de conhecimentos Adquiridos Com base Nesse vídeo A quarta e quinta aula Foi utilizado O método Animal Stations Foi dividida A sala Em três estações De atualidade Com o recurso Tecnológico Utilizado Para edição De um smartphone Divertindo apenas Os temas Sendo A turma 103 Redes sociais E a turma 105 Meio ambiente O estádio O estádio Ocorreu Ao longo de sete dias Cinco aulas Foram dedicadas A regência E fim de observação Nosso nosso primeiro Segundo ano Se mede No período Quanto dia A experiência Foi desafiadora Ao mesmo tempo Grandecedora Pois proporcionou Interação Com a adolescente Que já te tomou A regra final Do seu jornal De colar Cheio de aspirações E dúvidas Sobre os desafios Que enfrentarão No futuro No período No campo Desenvolve habilidades Tanto comunicativas Como de gestão Saúde de tempo Essenciais Para você Se atuando Como mediador Utilizado Promovendo a autonomia E a participação Ativa dos alunos As observações Elas foram Um modelo de reflexão Procederam analisar A postura Tanto do professor Como dos alunos O conteúdo programado E o nível de aceitação E comprometimento Com a disciplina As aulas planejadas Para a regência Elas foram baseadas Nos recursos tecnológicos Como esporte Ao ensino Poderam desenvolver As atividades Personalizadas Integrando Ferramentas tecnológicas Com o objetivo De promover Um aprendizado político E uma imersão No idioma Como esperado O uso de tecnologias Energências Para auxiliar No ensino Do idioma Mostrou resultados Positivos A personalização Das aulas Possui Concapitar A atenção Dos alunos De maneira geral E incendiou A participação Com a Oratina De todas As referências Para empregnar Sentir A cada instante Algo feio Então é isso Professor Pessoal Apresentado Tivemos Bastante dificuldade No áudio Possivelmente Pelo navegador Deixa eu ver aqui Renata Silvestre Maria Eduarda Gabriela Lopes Estou aqui Vou compartilhar Já com Vocês Renata Espera aí Você vai apresentar O que primeiro Renata O paper Em grupo E depois Eu apresento Do meu estágio Ok O paper Em grupo Isso Com a Maria Eduarda E com a Gabriela Ok Deixa eu compartilhar Ô Alex Oi Você falou Que estava ruim O áudio Isso Para você Para você Aí fica bom É a questão Qual navegador Você está usando O Edgar É ele Que é ruim Mesmo Viu Teve muitas aulas Que ele fica bem pesado A noite E não roda Deu para a gente Visualizar os slides Para você Fica bom Mas para quem está Escutando Não fica O bom de usar É O Chrome É o Chrome Firefox Aí eles ficam bons Mas Isso não vai interferir Na nota não Não A gente estava Acompanhando pelo slide Então tá bom Posso iniciar Professor Pode Pode sim Então o meu grupo Tem a Gabriela Lopes A Maria Eduarda E eu A Renata Silvestre O título Do nosso paper É a importância De jovens leitores Na sociedade atual Gabriela Só um minutinho Você vai apresentar Em slide Sim E a parte Das meninas Não Eu vou apresentar Ao vivo A Gabriela Também E a parte Gravada Da Maria Eduarda Tá aqui Ah tá Entendi Pode continuar Que ela não Não pode participar Hoje Isso Isso Tranquilo Então o presente Artigo Ele tem como objetivo Analisar a relevância Da formação De leitores Proficientes Desde a juventude Bem como as práticas De leitura Que podem ser implementadas No ambiente escolar Levando em consideração As complexidades Presentes na educação Como também Os recursos didáticos Disponíveis Segundo autores Como Bortoni e Ricardo A leitura Não deve ser limitada Portanto Torna-se imprescindível Que os docentes Diversifiquem O repertório literário Dos estudantes Estabelecendo Uma conexão Entre o mundo digital Que agora está muito presente Entre os jovens E as práticas De leitura convencionais Palavras-chave Leitura Jovens Em ambiente escolar Você conseguiu Incluir o vídeo Na hora que você estava Compartilhando Incluir o áudio Deixa eu ver Deixa eu voltar Posso fazer de novo? Pode Pode sim E aí você tem que ficar Na frente do slide Você e o Renato Que aí você vai passando E ele vai Vai sair Ele ficou na primeira parte Incluir som Isso Na hora que você for Compartilhar Tem um lugar aí Que você Inclui o som Tá Você conseguiu Ativar aí O incluir som? Boa noite pessoal Sejam bem-vindos Então aqui na introdução A ideia é Apresentar um pouco O tema Isso Aí não está aparecendo Aparecendo o slide Boa noite pessoal Sejam bem-vindos Mas tem um vídeo Para mim está aparecendo Isso é porque o slide Seu está parado Entendeu? Aí o vídeo dela Está lá embaixo Agora sim Agora você colocou Na tela do vídeo Boa noite pessoal Sejam bem-vindos Então aqui na introdução A ideia é apresentar Um pouco o tema Deste paper Que é voltado Para o desafio Dos professores Nas salas de aula Formar jovens leitores Num artigo publicado Em 2021 Analfabetismo funcional Reflexões Sobre o desenvolvimento Educacional no Brasil É explicado o termo Analfabetismo funcional E isto vem De uma explicação Do MEC Então o MEC Define O analfabetismo funcional Quando o indivíduo Torna-se incapaz De ler E utilizar a leitura A seu favor Ou seja Ele passou Pela educação básica Mas ele não tem a capacidade De utilizar As habilidades mencionadas Para os diversos contextos Do seu cotidiano Ou seja Ele lê um texto Mas não consegue Compreender o que está lendo Ele lê um direcionamento Mas não consegue Seguir aquela direção Porque não consegue Interpretá-la Então esse é um desafio Que os professores enfrentam Na sala de aula Que os alunos Estarem interessados Em aprender literatura E também Conseguir formar pessoas Que sejam Capazes Não só de compreender O som De compreender E conhecer a palavra Mas interpretar Aquele texto Então como a gente cita Nesse segundo parágrafo Da introdução O objetivo principal Do paper É fomentar A importância De formar Jovens leitores E de a gente Reconhecer esse desafio Que a gente enfrenta Na sala de aula Pensando em soluções Para ele Então não ser O inimigo da tela O inimigo Das atividades Interativas Muito pelo contrário De a gente entender Que a geração Z Tem interesses diferentes E com certeza Eles têm Essa característica De não ser adepto A uma leitura Mais longa Então eles preferem Leituras como Histórias em quadrinhos Eles gostam De leituras mais rápidas Que tenham Bastante imagens Que sejam curtas Que sejam em telas Do que em livros Então a ideia Aqui é a gente ver Como a gente pode Pegar esse desafio E então transformar ele Em algo que seja positivo Para o professor E para o aluno Assim como interessante Para ambas as partes Professor aqui Está os outros slides Só não apareceu antes Mas está aqui Fundamentação teórica Então a sociedade atual Requer que o cidadão Ele esteja apto A estar nela E compreendê-la Devido às diversas Transformações Pelas quais passa Frequentemente Uma vez que a leitura É um instrumento importante Para que o cidadão Compreenda as mudanças Ocorridas em uma sociedade Tão sobrecarregada De informações E a problemática Que a gente vê É que em sua grande maioria A leitura No ambiente escolar Ela é trabalhada Um tanto quanto seletiva Não deixando Muitas vezes Na grande maioria Das vezes A critério do aluno A escolha dos livros As leituras São pré-determinadas Pelo professor Pelo livro didático E ela acaba Não sendo tão prazerosa E uma sugestão Que a gente está mencionando Aqui Ela também está presente Nos PCNs Que também os alunos Escolham suas leituras É preciso trabalhar O componente livre Da leitura Caso contrário Ao sair da escola Os livros ficarão Para trás Então os alunos Vão acabar perdendo O interesse Pela leitura Que é o contrário Do que a gente Está buscando aqui E claro Para que isso ocorra É necessário Uma conscientização Da sociedade Em relação A importância Da linguagem escrita A qual pode começar A partir de uma mudança No projeto político Da escola Ou na concretização De uma proposta social De leitura A metodologia Foi feita Com base na pesquisa Que está aqui presente Na imagem Do Instituto Pro Livro Do Itaú Cultural Que na pesquisa Aqui temos Entenda-se que o público Do ensino fundamental Ele é mais acessível A implementação Da leitura Pode-se também Observar que Esse ato voluntário Da leitura Ele vai diminuindo Conforme eles adentram O ensino fundamental 2 E também no ensino médio No ensino superior Então muito menos Portanto O apreço à leitura Ele deve ser inserido De forma assertiva Para que esses alunos No futuro Não percam o interesse Está me ouvindo? Sim Como a gente pode ver O que a gente pode concluir disso É que O aluno Ele muitas vezes Ele não consegue A leitura Pode ser também Por conta De ele ser introduzido A livros Que não são Para a idade dele Também Que por exemplo Você pode introduzir Um clássico Um clássico muito longo A um adolescente Que não está interessado nele E o que acontece? O aluno vai achar Aquela leitura entediante O aluno vai achar Ela repetitiva E ele vai acabar Por não querer mais Ler, né? Perder o gosto Pela leitura Que é uma coisa Que tem que ser cultivada O ideal seria Introduzindo livros De acordo com a idade Do aluno E deixar a escolha A critério dele Sem forçar ele A ler alguma coisa Que ele não queira De uma maneira Que seja muito entediante Ou cansativa É, não E como Tem muitas dificuldades De ser encontrada Tanto que às vezes O professor também Não consegue acompanhar Por conta dos alunos Estarem na era Da tecnologia E ele pode estar Numa era atrás, né? Ele está Empacado naquela era De livros E hoje em dia Não é só os livros Livros físicos A gente tem também Os eletrônicos Pode mudar Ela é um processo Fundamental Na formação Dos adolescentes Jovem e adulto Para a formação Social deles Porém A falta de interesse Deles É por conta Desses Desses motivos Que eu falei antes Às vezes Eles são introduzidos A clássicos Que não são Para a idade deles E eles não estão Não acham interesse Naquilo Às vezes O conteúdo Que o professor Passa O livro Que ele passa Já não é do interesse Dos alunos E não tem muita opção Porque é o que o Estado Manda E às vezes Eles podem Não achar Legal Aquela leitura Por conta De não ser Uma coisa Muito Muito Da idade Deles Tendo assim Que Tanto No entanto Porque é a medida Que pode ser tomada A respeito disso É trabalhar A leitura De maneira Que interessa Os alunos É como Mentirinha Como ela falou Fábula Conta o poema É buscar Despertar o interesse Dele pela leitura É permitir Escolher os livros Também É uma coisa Muito interessante De fazer Para eles não Perderem esse interesse E Também É incentivar O uso De plataformas Para eles poderem Ler Tipo o tablet O computador Kindle Etc Afinal A gente pode concluir Que a gente tem que Reinventar as práticas Reinventar Como o professor Tem que reinventar As práticas Ele tem que Diagnosticar Aquela turma E tentar Encontrar Um meio termo Pode ser Pode-se dizer Para o aluno Se interessar Pela leitura E ele conseguir Realizar Os seus objetivos Pode passar Aqui foram As referências Que a gente Utilizou E esse Foi o nosso Trabalho Ok Apresentação Finalizada E a Renata Continua agora Com o estágio Isso Deixa eu só Compartilhar Espera aí Está conseguindo ver Isso Já está em tela Pode iniciar Olá Eu sou a acadêmica Renata Silvestre Oliveira Estou apresentando A socialização Da disciplina Do estágio curricular Obrigatório 3 A área de concentração Escolhida Foi o ensino Da língua inglesa E o tema Interdisciplinaridade Na língua inglesa Propostas E recursos Didáticos No ensino médio A justificativa É que O domínio Da língua inglesa Ele proporciona Uma integração Com o conteúdo De diferentes disciplinas Levando em consideração Que a gente não consegue Ensinar uma língua Estrangeira Sem ensinar A cultura junto Sem ensinar Consistos históricos Isso já permite Uma interdisciplinaridade Trabalhando a cultura Também é essencial Trabalhar a consciência Crítica da linguagem Diferentes discursos E também O uso de novas Tecnologias Os objetivos Que eu procurei ter Ao longo do meu estágio Foram Elencar quais mudanças Ocorreram no novo Ensino médio Orar as principais Mudanças No componente Língua inglesa Verificar De que forma A interdisciplinaridade Pode ser utilizada Averiguar De que forma Os docentes Podem explorar A interdisciplinaridade Na língua inglesa Fundamentação teórica Lê-se nos PCNs Que outro aspecto A ser considerado Do ponto de vista Educacional É a função Interdisciplinar Que ela possui Um benefício Conjugada Com o ensino Das línguas Estrangeiras E a fim De garantir Uma aprendizagem Interdisciplinar Eficaz Na língua inglesa O docente Ele deve Usufruir De diversas Estratégias Pedagógicas Afim de estabelecer Uma conexão Entre o aluno E as diferentes Disciplinas Juntando A língua estrangeira A aprendizagem A aprendizagem De uma língua estrangeira Ela é uma possibilidade De aumentar A atenção do aluno Como ser humano E como cidadão Então ela vai muito além De ensinar apenas A gramática O vocabulário A gente vai trabalhar Questões sociais Datas comemorativas Inserindo a cultura Ali no meio Por exemplo Thanksgiving Que é o dia De São de Graças O Halloween Tudo isso pode ser Trabalhado com Outras disciplinas Geografia História Artes Muitas outras coisas A metodologia A observação E análise Da prática docente Elas demonstraram Que a interdisciplinaridade Ela faz sentido No ensino da língua inglesa E ela pode ter um impacto Positivo no ensino A matriz curricular Ela também apresenta Um vasto Uma vasta opção De temas transversais De questões sociais Que a gente pode trabalhar De forma integrada Também é importante Que o docente Busque continuamente Recursos pedagógicos Adequados Para complementar O processo de ensino Também Não podemos deixar De comentar Que os professores Eles também Sofrem muita dificuldade Tentando cativar O interesse dos alunos Pois eles estão Muito desmotivados Muito desinteressados Turmas numerosas Então É importante ensinar Também A importância De ter um domínio De uma segunda língua E ir trabalhando temas Que comportem ali O interesse dos alunos Observação Na instituição Concedente Há um funcionamento Em três turnos Matutino Vespertino E noturno Também tem o ensino Médio gaúcho Atualmente A instituição Ela conta com 41 professores Monitoras Agentes educacionais Administração escolar Que temos uma diretora E uma vice-diretora Em cada turno De funcionamento A escola É bem estruturada Não apresenta falhas Nem pontos Que exijam Uma reconstrução Aparelhos multimídia Que os alunos Utilizam É bem vasto Eles têm Os Chromebooks A sala de vídeo Sala de informática Projetor Entre outros Alunos dedicados Como também Alunos muito Desinteressados Também Com base Na observação Torna-se necessário Usufruir de estratégias Pedagógicas distintas E analisar individualmente Cada turma Do ensino médio Planos de aula Conforme foi mencionado Eu procurei muito Basear meus planos De aula Na interdisciplinaridade E na disciplina De língua inglesa E também Os temas transversais Que a matriz curricular Já propõe E a regência Ela foi feita No primeiro ano Do ensino médio Contemplando temas Como passado Simples regular Irregular Biografias Compreensão textual Figuras femininas Importantes E o direito Das mulheres Também foi trabalhado Algumas habilidades Exploradas Juntamente Com Essas Esses conteúdos Foram Fazer o uso Do inglês Como língua de comunicação Global Utilizar diferentes Linguagens Mídias e ferramentas Digitais Analisar o funcionamento Das linguagens Para interpretar E produzir criticamente Diversos discursos De texto E diversas Semianças A vivência No estágio Ao longo do estágio Pude observar Todas as mudanças Que aconteceram No ensino médio Desde 2017 Também Pude observar As três turmas Do ensino médio O primeiro O segundo E o terceiro ano Também percebi Que a docente Ela busca Utilizar muitos Recursos pedagógicos Distintos Ela está sempre Tentando alinhar A língua Com a cultura Também trabalha Bastante Análise De diferentes Linguagens No meu período De regência Ela aconteceu No primeiro ano Do ensino médio Então é o primeiro Contato que os alunos Têm com o ensino médio Então eles estão Entrando numa etapa Diferente na vida Então a gente tem que Levar isso em consideração Também Eu busquei utilizar Muitos recursos Tecnológicos E atividades Impressas Distintas Para melhor Compreensão da gramática Sempre alinhando Com as habilidades Da matriz As referências Utilizadas Quanto mais Aprendemos De forma Interdisciplinar Melhor Compreendemos As coisas Einstein Lia muito Filosofia Kant Milton E Borges Foram muito Influenciados Pela física Manter a educação Separada Nos faz Mais ignorantes Muito obrigada Tudo certo Renato Troquei seu nome Maria Eduarda Gente Não está Para apresentar Maria Eduarda Soares Se não me engano A Maria Eduarda Ela apresentou O paper Com nós Só que No videozinho Só Eu não sei Se ela tinha Outra apresentação Era o estágio Dela Que ela está Agendada Para hoje Ela não Falou nada Com vocês Não Eu acho Que ela não Participou Hoje Não Mas ela Não falou Nada Amanda Você gostaria De apresentar Então o paper Em grupo Se eu puder Eu gostaria Vou compartilhar Aqui a tela Estava agendado Para o dia 10 Isso Estava agendado Para o dia 10 Vou procurar aqui Ok Amanda Angela Bruna E Leonora Não é isso? Isso Pode iniciar Eu vou compartilhar Aqui a tela Ok Atualmente Eu vou acelerar Um pouquinho A reprodução Aqui A inclusão Do áudio Esqueceu Ah É verdade Desculpa Deixa eu voltar Ali Agora vai Boa noite a todos Esse é o paper Número 7 Com o tema Literatura em cena O título Desse trabalho é Como a literatura De Gene Austin Pode ser relevante Para o ensino Da língua inglesa Contextualizado Os alunos desse grupo São Amanda Jeremias Velho Angela Raquel Maciel dos Reis Bruna Marielle Souza Dias E Leonora Elias Reinhete O tutor externo É Alex Vanúbio Mendes As literaturas mais influentes Do período georgiano Continuem a impactar A literatura contemporânea E as discussões sociais Esse estudo examina Como sua obra Caracterizada por Ironia Crítica social E detalhadas construções De personagens Contribui para debates Sobre igualdade de gênero E normas sociais Além de enriquecer O aprendizado do inglês As metodologias incluem Análise literária E revisão crítica Revelando sua relevância Moderna E importância Do ensino do inglês Obras como Razão e Sensibilidade Orgulho e Preconceito Abordam temas universais Incentivando a análise crítica Expressões verbais E tarefas criativas Introdução Jeannie Austin Notável escritora Do período georgiano Tem uma influência Duradoura na literatura E nas discussões sociais De hoje Esse estudo explora Como suas obras Através do uso de ironia E crítica social E personagens complexos Enriquecem os debates Contemporâneos Sobre igualdade de gênero E normas sociais Além de melhorar O aprendizado do inglês A metodologia inclui Análise literária E revisão crítica De suas obras Concluindo-se que Os temas de Austin Embora escritos No século XIX Permaneçam relevantes E ofereçam Uma perspectiva valiosa Sobre a sociedade moderna Destacando o papel Da literatura Com um reflexo crítico Das normas sociais Ao ler Jane Austen Os estudantes podem ampliar O seu vocabulário Entender diversas maneiras De estruturar sentenças E examinar a utilização Da linguagem No cenário social e histórico Algumas de suas obras Mais conhecidas Aboram temas como O papel da mulher Na sociedade patriarcal Julgamentos precipitados Na interação humana Sobre moralidade e privilégios Exploração colonial E classe social Empatia Exploração e apresenta Da juventude Para a maturidade E o poder transformador do amor De acordo com Heath Jane Austen Conseguiu capturar A essência humana Através dos personagens Fictícios Em sua linguagem simples Ainda que tenha sido escrito Sobre indivíduos de sua época Providos de um psicológico profundo Eram capazes de pensar profundamente Se expressar E demonstrar comportamentos Cabíveis à época Ao analisar o contexto histórico E social Do período em que Austen escreveu Os alunos adquirem Um entendimento mais aprofundado Da cultura britânica O que auxilia no aprendizado Do idioma De maneira contextualizada De acordo com Barthes A literatura Por ser uma cápsula energética De vidas Potencializa forças Que dizem respeito Aos homens de todos os tempos Razão porque O leitor do presente Encontra respostas Nas questões colocadas Pelas grandes obras do passado Mesmo as obras Retratando de diversos aspectos Uma sociedade patriarcal E de classes sociais distritas Elas também proporcionam Um ambiente propício Para debates Acerca do papel feminino Na sociedade As restrições impostas Nas mulheres daquele período E como esses temas Podem ser examinados No cenário atual Isso pode aprimorar O ensino do inglês Ao engajar os estudantes Em debates sobre temas sociais E culturais Aprimorando suas competências Críticas de argumentação Ao discutir sobre Austen Além dos estudantes Compreenderem a língua Em seu contexto original Eles podem fazer Uma leitura mais crítica Observando como elementos Daquele período E como no presente Até hoje Através da escrita Diálogo certificado Os alunos de inglês Têm a possibilidade De examinar Essas estratégias gramaticais Como o tempo verbal E fenômenos relativos A metodologia Essa pesquisa Foi de caráter descritivo E exploratório Com fundamentação Em artigos científicos De autores como Bart e Silvia e Sunderland A análise das obras De Jane Austen Ela destaca Suas influências sociais E culturais Além das aplicações No ensino de língua inglês Durante essa metodologia Desenvolvimento Identificou-se a relevância Dos romances de Jane Austen E no ensino gramatical E de temas sociais Promovendo um aprendizado Integrado do idioma A respeito dos resultados E discussões As obras de Jane Austen Ampliam o vocabulário E apresentam Estruturas gramaticais avançadas Facilitando o estudo Da língua inglesa Os textos incentivam O entendimento histórico-social Conectando as questões Do século XIX Com a contemporaneidade Como a igualdade de gênero E as mudanças culturais A literatura crítica Ela aprimora a argumentação E defende reflexões Sobre aspectos universais E atemporais da literatura Contribuindo para a formação cidadã Atividades práticas Como debates E recriação de cenas Elas estimulam a criatividade E a integração De competências linguísticas E culturais A respeito agora Das conclusões Acerca do nosso trabalho As obras de Jane Austen Enriquecem o vocabulário E exemplificam Estruturas gramaticais complexas Auxiliando na aprendizado linguístico E na compreensão Das normas avançadas do inglês As narrativas Aportam questões De gênero Classe Moralidade E relações sociais Promovendo reflexões críticas E ampliando A visão cultural Dos estudantes A análise histórica Das obras Incentivada A análise histórica Das obras Incentiva Os debates Que alinham O idioma Às demandas Da educação crítica E também Conforme os requisitos Da BNCC Certo A literatura de Jane Austen Ela vai além Do ensino de línguês Combinando competências linguísticas Literárias E culturais Com um olhar crítico Sobre a sociedade E a natureza humana Essas são as nossas referências E muito obrigada Por terem assistido até aqui Muito obrigada Por nada Mais alguém? Gente, gostaria De aproveitar o tempo Para poder fazer a apresentação Boa noite, professor Boa noite Anderson Se eu puder Já apresento também Você vai apresentar O seu Meu estágio Deixa eu te localizar Estava marcado Por dia 10, Anderson Isso Vocês apresentaram já O paper Apresentou, né? Sim, quase agora A Lídia apresentou A Lídia 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 Está certo Deixa eu só te localizar Anderson Pode apresentar Localizado O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que relação às novas tecnologias, se o professor faz uso de novas tecnologias, se é um retorno positivo ou negativo dos alunos em relação, e observar se os alunos se saem bem usando as novas tecnologias. Aqui a fundamentação teórica, escolhi três citações que eu achei bem interessantes, a primeira aqui de Ramos, Teodoro Ferreira, que diz, o advento da CIP causou significativa operação nas escolas e no processo de ensino e aprendizagem, os quais aparecem mais associados a essa nova realidade. Franco nos afirma que, apesar de trazer consigo um leque de possibilidades para ampliação do ensino e proporcionar uma aprendizagem mais crítica, a utilização das tecnologias ainda esbarra na eleição por parte dos docentes. Esses profissionais não possuem conhecimento sobre o manuseio de tais ferramentas, tampouco sabem como incorporar as atividades em língua inglesa aos recursos tecnológicos. E por fim, aqui, esta plataforma fica ali, como é que passo para estratégias pedagógicas e metodológicas e metodológicas de caráter conteurgista, que equalizam a priorização. Logo, educar essa nova geração de alunos demanda a reciclagem das práticas pedagógicas herdadas no século passado. São críticas aqui feitas no nosso professor, que está sempre se atualizando, fazendo sempre informações continuadas, principalmente na área da informática, aplicativos, manuseio de notebook, tablets, para mudar a forma de estudo e conseguir mais engajamento, né, em relação aos alunos, que eles virem se interessar mais pelas aulas e, assim, ter uma melhor aprendizagem. A metodologia que a gente foi executada foi a observação e a regência. A escola observada foi a professora Armandona de Carvalho, uma escola excelente. Tem tudo o que é necessário para uma educação de qualidade. Tem sala de informática, quadra de esportes, alimentação, balanceada, acompanhada por nutricionistas. Tem tudo o que é necessário, eu acho que é parecido até com uma escola particular. É o roqueiro de observação, o roqueiro de plano de aula, né, desculpa. Correu no primeiro ano, eu dividi em cinco aulas da seguinte forma. Primeira aula, apresentação do conteúdo. Segunda aula, explicação e momentos para tirar dúvidas. Terceira aula, o exercício, para ver onde eles estavam tendo mais dificuldades. Quarta aula, correção de exercícios e novas explicações, onde eles estavam tendo maiores dificuldades. Na quinta aula, um teste variativo, para ver se ele absorveu bem o conteúdo que ele tem ensinado. Vivência do estágio. Nas observações, tive a oportunidade de acompanhar diferentes tipos de aulas. Eu observei aulas em que os alunos estavam divididos em grupos e fizeram trabalhos. Aulas na sala de aula, na sala de informática. Aulas onde o professor aplicou prova e aulas mais tradicionais de sala de aula. O professor que eu acompanhei, ele está bem direcionado. Ele utiliza bastante, ele utiliza o tablet, ele utiliza o computador. Ele diz que os alunos utilizarem o celular para pesquisa. Então, ele está bem no caminho, né? E a gente vem estudando aqui, que a gente deve seguir também. Enfim, com o termo das observações, vem-se as aulas de regência. Junto com o professor regente, escolhemos o tema que deveria ser direcionado nas próximas cinco aulas. Sobre o tema, o uso das tecnologias em sala de aula, presenciei um cenário muito positivo. O professor fez aulas na sala de informática com jogos de população. Fez também trabalhos totalmente digitais, com slides produzidos no web de câmara. Eu falei, né? O professor está bem, bem antenado mesmo nessa parte. Aqui estão as referências. Anderson. Ok, finalizado. O navegador, ele não está bacana, viu, gente? Mais alguém, pessoal, aí que gostaria? Tem mais alguém que gostaria de apresentar na noite de hoje? Então, ok, eu estou finalizando aí a gravação. Agradeço vocês aí pela participação. Fico de plantão para eventuais dúvidas. Já lembrando, né, que no dia 10 de dezembro, próxima semana, é o último dia das apresentações. Então, a gente tem que preparar aí, né, para fechamento de diário, né, fechamento de semestre. Enfim. Pessoal, grande abraço a todos. Fiquem com... Oi. Eu só vou esperar tu finalizar a gravação, daí eu preciso só de um minutinho para falar contigo, tá? Certo. Grande abraço para todos, pessoal. E fiquem com Deus. Até a próxima, até a próxima semana. Até mais. Boa noite.